E tem mais uma aqui também, ó. Tem morador do povoado Nova Descoberta, em Itapuranga, revoltado com aglomerações que estão correndo durante festas. O pessoal tá fazendo festa doidado, hein? Os moradores pedem providência. Hoje, de acordo com eles, essa situação acontece todos os finais. Olha o festeiro, olha a galera, a galera vai dançando, olha, acabou a pandemia, tchau, covidão! Já era covidão, negócio absurdo, situação completamente lamentável e inacreditável, mas acaba acontecendo, lamentavelmente, fruto de cansaço. Tem um cansaço, tem um cansaço, claro que tem um cansaço, mas muita irresponsabilidade e doses de loucura, né? Porque daqui a pouquinho, olha a variante delta aí, olha a variante delta já alcançando Europa, Estados Unidos revendo conceitos e tudo mais, hein? Presta atenção na variante delta.